Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Dash Day e galera seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Hoje a gente vai fazer eventos aqui do torneio, tudo bem? Apareceu aqui novas missões, o torneio já vai começar Para participar, acumule o número de pontos indicado, hein? Está pedindo para a gente matar zumbis cruéis em áreas de calcário, beleza galera? Então vamos fazer esse procedimento, tá? Eu vou pegar a moto aqui e vamos lá para as áreas de... Mano, eu vou para a área level 3 logo para ver se a gente encontra esses zumbis lá, beleza? Então show de bola, você está chegando aqui no canal através deste vídeo, já se inscreva aí, beleza galera? Tamo junto Beleza, já apareceu alguns eventos aqui, normais, mas vamos aqui para a pedreira de calcário Para ver se a gente encontra esses zumbis aí, beleza galera? Mano, vamos dar uma olhada aqui no mapa aqui, tem bastante coisa para fazer Nossa, a delegacia resetou Só a delegacia, vou lá abrir algumas carteiras depois, hein galera? Tamo junto Beleza, chegamos aqui Nossa, mano, eu estou com o meu cachorro, velho Tomara que ele não mate o zumbi Vamos procurar Ali a abominação tóxica A gente já... Opa, ele não acertou ainda Beleza, agora vamos lá Tomara que o cachorro não elimine, né? Opa, caramba, vocês viram, mano? O negócio apareceu do nada Ali... Mano, esses zumbis veem a gente de longe, isso é louco, velho Gasta a sua energia aí, cachorro Eu não quero você mordendo O zumbi não, hein? Ah, mano, já veio esse zumbi aqui Caramba, veio o outro, velho Dá raiva quando vem dois assim, mano? Pera aí Ah, o zumbi cruel aqui, ó Ele tem uma... Olha, mano, caramba, velho Ele é bem interessante o designer dele, né, galera? Parece um palhaço, mano Da hora, velho É, vamos pegar a comida, né? Vamos deixar essas coisas pra trás Vamos ver se tem mais uma ali Opa Zumbi cruel Cadê você? Lobo raivoso Deixa eu pegar essas coisas aqui do... Lobo Opa Caramba, mano O negócio aparece do nada, velho Surpresa, velho Acho que deve ser mais ali, hein? Aí, mano Quando você quer não aparecem esses caras aqui, né? Deixa eu abrir já esse baú aqui Pra ver se tem algo de interessante aqui nele Mano, deixa eu pegar essas coisas tudo Vim aqui não abrir esses baús, mano Não tem como, velho Já é automático É, deixa essas coisas aqui Vamos lá pra matar os zumbis Ah, cacetada Ele viu a gente, mano É, mordida aí, cachorro O outro colocou escudo ali agora Mano, eu não gosto desse zumbi, velho Vai lá, cachorro Eta Sorte que matou Caramba A pistolinha já era Foi pro brejo Deixa eu ver se ele dropou alguma coisa de interessante aqui Não Aquele ali eu acho que é um zumbi cruel, hein? Ele mesmo Já era Mais pontos de torneio aí Falta só mais um, hein? Onde tá você, cara? Cacetada, mano Não gosto de... Mano, pior zumbi que tem, velho Rapaz, pra confirmar, viu? Já era Tá, vem tudo pra cá essas coisas Ah, cacetada, velho Cachorro, mano Você tá muito fraco, cachorro Você tem que ser mais esperto, hein? E finalizamos Caramba, mano Mano, vou meter tirando esses daqui Porque eu não gosto desses caras Então o torneio vai começar Vamos ver qual vai ser o evento aí, hein, galera Deixa eu já vir pra uma parte... Opa Deixa eu vir pra parte aqui do mapa Procura Beleza Beleza, agora a gente tem uma hora Pra fazer Ó, bullet Beleza Caramba, a gente vai ter que matar esses zumbis cruéis aqui Beleza, galera Ai, cacetada Era pra ter pegado as notificações ali Mas não tem problema Um zumbi cruel Agora a gente vai ganhando pontuação matando eles, hein? Ah, mano Mas aí vocês... Você acaba comigo Sucesso, tá, galera? Dá pra ficar em primeirão aqui, hein? Lobo raivoso Mano, aí o negócio é o seguinte, galera Tem um zumbi Que ele aparece dourado nos mapas Beleza? Eu vou fazer a eliminação de alguns aqui E ele dá mais pontos Muito mais pontos, mano Ah, mano O cachorro não pode matar Não venha com o dog, tá, galera? É que eu esqueci de tirar o meu Eu fui fazer a invasão É Isso mesmo Ele não pode matar Eu fui fazer a invasão de vingança Acabei levando o cachorro Ai, caramba Esse lobo raivoso que vem toda hora, mano Só que é o seguinte Pronto, acho que não vai ter mais nada aqui Que nem eu tava falando do zumbi lá, galera É só você ficar indo de um mapa para o outro, tá? Que agora... Mano, eu fico só na área vermelha Na área vermelha, amarela Beleza? Que eu acho que já se foram todos os zumbis Vamos ver qual que é a nossa pontuação aqui Eu vou lá na área amarela, lá Ver se eu encontro lá Que tem uns zumbis que eles dropam Uns pontos bem melhores, hein? Ó, então já estamos sexto Beleza? Muito fácil em ficar em primeiro Vamos lá na área amarela E galera, apareceu um dos zumbis Que eu falei para você ali, ó Ele aparece no mapa diferente, beleza? Vamos ver o quanto de ponto que eu tenho aqui Tô com 22 pontos, hein? Vamos eliminar esse... Ai, caramba A gente foi bem de frente, mano Eu não vi que ele tava... Opa Ó lá, ó Mais pontos de torneio extra Vamos ver quantos pontos foram aí Olha, 37, galera Mano, muito ponto, galera Mano, muito ponto mesmo Cacetada, velho Deixa eu já fazer aqui Mano, então é assim que a maioria dos players Eles te passam, tá, galera? Então a gente conseguiu uma pontuação muito grande aqui Cacetada, galera Meu monte de zumbi Tá, já era Eliminados Então é isso, tá, galera? Vou continuar farmando Matando zumbis aqui Eu tô até sem... Sem roupa Sem nada, hein, mano? Tô com a placa de trânsito aqui Então Aqui eu tô na área vermelha, tá? Aqui eu tô na área vermelha Big One Nossa, mano Eu odeio o canipado Ver aquele zumbi ali Big One me botou pra correr uma vez aqui Vou já eliminar isso aqui Então é isso, beleza, galera? O segredo É você encontrar aquele... Aquele carinha ali Beleza? Eu tava com 22 Eu fui pra 37, né? Acho que foi 37 Deixa eu ver a pontuação aqui que já tá Olha, já tô com 40, tá, galera? Então, mano, assim Sensacional, tá, galera? Muito bom mesmo Ó, tem mais zumbi aqui Então eu vou continuar aqui fazendo eliminação Olha, mano Muito zumbi, galera Eu não vou nem pegar essa caixa aqui agora Eu não vou pegar a caixa, não Eu vou focar só nos zumbis Porque eu tava pegando a caixa E toda vez que você abre, assim, o baú Ou coisa parecida Big One Parece que você chama o Big One Quando você faz isso, cara É embaçado, tá, galera? É embaçado Então tamo junto Eu vou continuar matando os zumbis aqui E aproveitando E pegando esses aqui, ó Opa Mano, eu já tô com... Olha o tanto de carne que eu já tô, mano Só de matando esses zumbis aqui, hein Geralmente... Ai, caramba Geralmente eu só venho farmar Eu nem mato, mano Esses... Porque eu pego mais... Eu pego bastante invasão Quando eu venho farmar Eu sofoco só uma coisa Ou pegar só pedra Ou pegar só madeira Ou não pego outras coisas, né? Então é isso, tá, galera? Eu vou dar um corte aqui Já mostrei pra vocês o zumbi É ele diferenciado E quando eu tiver... Nossa, mano Nasceu o zumbi bem ali Será que é um... Um escolhido? Deixa eu ver Não, é um zumbi bugado ainda Que é um lobo Ó, tá bugado ainda Caramba, ele tá bugado E não dá pra gente pegar ele É... De costa, tá, galera? Então é isso Eu vou dar um pequeno corte aqui Vou continuar farmando E quando finalizar aqui Esses 40 minutos Eu vou voltar aqui com vocês Pra ver Se eu conseguir ficar Em primeiro aí Beleza, galera? Vou ficar uma horinha Jogando aqui, ó Que chato, hein? Só que não Beleza, galera? Já volto com vocês aí E galera Acabei de achar Um motor ali Deixa eu ir lá Buscar ele Não é que não venha O big one me espantando Aqui que eu tô na área vermelha Beleza, galera? Mano, aqui é muito ruim Pra... Andar de moto Mano, olha o tanto de obstáculo Que tem no meio do caminho, hein? Cadê onde foi que eu achei? Aqui, ó Fazer muito barulho, né? Senão a gente já trai o big one, né? Falta 30 minutos Sabe pra acabar o evento Tranquilo Vou pegar já o motor aqui Tá tendo... E galera Tá tendo limite aí De motor, beleza? Se você não viu o vídeo aí Que eu publiquei Dá uma olhada lá Só pode tá tendo Uma certa quantidade Ai, cacetada De motor aí na base, beleza? É... Cinco motores aí Que eles vão atualizar Então se você tem motor na sua base aí Já vai lá Pupar a sua moto Ou coloca lá Na torre de vigia, beleza? Então vou Vou continuar farmando aqui, beleza? Eu mostrei Eu decidi gravar aqui Pra mostrar pra vocês Clicando o motor Vamos ver a pontuação Mano, eu acho que é tipo Tá bem... A gente tá bem na frente lá Por conta daquele zumbi Que a gente pegou Beleza, galera? Então vou continuar aqui E vou... Vou voltar com vocês aí Ou quando aparecer Se aparecer mais um zumbi Daquele lá, né? Que eu mostrei lá Que ganha bastante ponto Pra gente ver a quantidade de ponto Que vai subir de novo Ou se eu achar mais algum motor, né? Só que se eu achar mais algum motor Não vai dar pra gente tá levando, né? Pra base, infelizmente Beleza, galera? Então vou dar um corte aqui E volto com vocês Quando o evento estiver terminando Beleza? E galera, se liga Apareceu mais um, hein? Sucesso, galera Sem... Caramba, ele tá de frente de novo, mano Mas sucesso, mano Nossa, eu nem vi quantos pontos Eu tinha aqui Mas eu tava com bastante, viu? Eu tava com 68, eu acho 70 Nossa senhora É o... Eita, pega Quase... Nossa, quase eu saí do mapa agora, hein, mano? Pensei que era o Big One, velho Porque o... O... O Big... Nossa, mano O Big One, ele tá aparecendo aí no... Apareceu acho que duas ou três vezes já, tá, galera? Aí o negócio é o seguinte Como eu tava fedendo Eu falei, mano Eu vou lá pra base Eu voltei na base Tomei uma ducha E voltei aqui pra área vermelha, tá, galera? Eu fiquei intercalando entre vermelha e amarela Mas eu prefiro a vermelha, tá? Porque a vermelha vem bem mais Deixa eu trocar aqui já pra pistolinha, mano O negócio é o seguinte Como já tá finalizando aqui É... Ai, caramba É um lobo Eu tô matando até de arma mesmo Ah, mano Eu não vou matar esse carinha aqui, não Eu acho que não tem mais nada aqui, tá, galera? Então a gente já tá quase finalizando aí Essa é uma hora de evento Vai aparecer o outro, tá, galera? Mas eu acho que é isso, beleza? Então eu vou dar um corte aqui Vou continuar farmando aqui esses 13 minutos E quando a gente finalizar Sendo que eu acho que eu já tô em primeiro ali Pela minha pontuação, né? Mas eu quero continuar farmando esses 13 minutos aqui Pra ver quantos de ponto eu vou conseguir, tá, galera? Então tamo junto E, galera, tá finalizando o evento Aqui faltando apenas alguns segundos Tudo bem? Eu me permaneci em primeiro Consegui duas vezes lá os unvis especiais, tá? Então, ó Tô 110 pontos aí Garantido aí o primeiro lugar Beleza, galera? A segunda pontuação conseguiu 40 aí, beleza? Então pra você ficar esperto aí Eu não sei se realmente é aleatório, beleza? Mas eles conseguiram poucos pontos ali Foram 40, né? 40 dos zumbis Mano, quando foi lá da árvore Mano, da árvore foi disputado, tá? Que a gente precisava pegar os enfeites assim Que tinha na árvore O bom é que a gente farmava, né, galera? Aquele evento eu gostei Porque conseguiu Consegue farmar bastante madeira aí Agora vamos esperar Aqui, ó Já finalizou Vamos ver a premiação Sucesso, tá, galera? Mano, ficamos em primeiro lugar aí Sensacional Tarefa concluída E o torneio ali Ele desapareceu Beleza, galera? Mano, era pra Dá pra fazer duas vezes por dia, viu? Eu só fiz uma vez Beleza? E os itens eles vieram para cá Mano, polímero Nossa, mano Tô precisando muito desses polímeros E 250 fichas O negócio é o seguinte, galera Tá certo que a moto lá no posto de gasolina Não é muito atraente, beleza? Mas o que acontece? Deixa eu pegar tudo isso aqui É bom você aproveitar que ela tá barata 250 fichas dessa Você consegue pegar a moto lá E deixar ela guardada aí Pra sua coleção, tudo bem? Então finalizamos aqui este vídeo Espero que você tenha gostado Se inscreva no canal aí Marque as notificações Pra não perder nenhum vídeo, hein? Galera, tamo junto Dá um tapa no joinha aí Pra ajudar esse canal A esse vídeo chegar a mais pessoas, tudo bem? Então um grande abraço E fui!